Pogo? Que merda é essa? E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. E hoje a gente tá aqui pra jogar mais um pouco do jogo Tell Me Why. No último episódio, a gente teve um momento muito tenso investigando e coletando diversas informações a respeito do nosso caso criminal. Tudo que tinha no arquivo da polícia, com os pegos. E a gente pôde ter uma conversa muito legal com o Eri se aproximando dele de uma forma muito mais íntima e estando aberto a construir uma família. Eu não acho que ele é uma pessoa má. Então, agora, a gente vai tentar conversar com a Tessa pra saber mais informações do porquê que ela denunciou a gente pro Conselho Tutelar, né? Que ela foi na polícia fazer um boletim de ocorrência. E ter uma conversinha ali no estoque com o Michael. Bora ver o que vai acontecer? Lembra que se você curtiu a Gameplay, você pode se inscrever no canal e deixar sua curtida e comentar o que você tá achando pra gente poder continuar tendo gameplays incríveis como essa. E fica aí, ó. Fica aí no caixa que eu vou ter uma conversa lá com o Michael no fundo. Às vezes ele tá precisando de uma massagem. Alguém pra fazer uma trança no cabelo dele. Entendeu? É... Não sei, né? Vai saber o que ele precisa de mim aqui no fundinho. No fundinho do Cibira! Vai ser mamão com açúcar. Você é um bonzão? Não é um trabalho de gif, é brincadeira. Ok, latindo. O que a gente vai ter aqui? Ok. Aqui, lata de tomate. Tá aqui? Será? Não é isso, não. Minhas latas de tomate. Ali. Aqui, aqui, aqui. Achei a lata de tomate. Isso é tomate ou ervilha? É tomate. Ah, tomate mesmo. Eita! Tem seis em cima. Embaixo tem doze. Treze e quatorze. Alvejante? Será que alvejante é esse daqui, gente? Ah, não. Alvejante tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó. A gente tem seis. Contar. Seis. Seis? Claro. O que você precisa, seu gostoso. O que você precisa, seu gostoso? Onde é? É? Era artista! Ah, aceita críticas. Lindo. Ah, ele tá flertando! O que você precisa? O que você precisa? Eu sou um multitásico. Ei, multitásico. Eu acho que você fez um erro aqui. O total é de 36. Ah, como você está. O que? Eu não quero você ter problema. Ah, você está. Eu estou bem. Eu estou me fazendo isso hoje. Ok. Pelúcias? Cadê as pelúcias? Aqui tem molhinhos. Pelúcias. Cadê as pelúcias, moço? Sabe que eu não tô achando as pelúcias? Será que tá nessa caixa? Ih... Hum... Ih... Acho que eu não tô achando, viu, moço? Ah, aqui, ó. Caramba! Ah, aqui a gente tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nossa, o Tyler tem um rabetão, né? O que é isso? Amor! Ah! Ah! E aí, gostosão! Ah, não deu pra eu atingir ele! Oh, come on! Is that all you got, Ronan? Me aguarde! Me aguarde! Just you wait! I've got a strategy! Oh, yeah? We'll see! Ah! Quase! E... Dá pra gente mudar de lugar? Uh! Eu vou jogar um bonequinho de futuro em você! Ah, que delícia! Eu sou atraente! Uhum! 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 Eu quero ver você me destruir, então, seu sem vergonha! Vai, joga! Uhum! 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 Vai, aparece! Bota esse seu rosto bonito aí pra você ver se eu não vou acertar um ursinho de você! Uhum! 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 E aí, gato? Você não vai sair da sua proteção, não? Peguei! Nossa, esse deve ter doído! Eu vou ver o espacinho! A gente tem uma fotinha! Nossa! Padre gato! Uau! Padre gato! Uau! Legal! Padre gato! Esse daqui! Uhum! Pelo menos a gente tá conseguindo pegar todos os colecionáveis! Ah! Ah! Ele pegou peixe pra gente! Você é muito gentil! Marinado mundialmente famoso! Que delícia! É muito gentil! Tô querendo meu corpo! Se você quiser eu dou pra você, querido! Ah! Ah! Mamacita! Como é difícil ser dada, né gente? Não é muito difícil não! Ih, gato! Eu tô surpreso que a Tessa te deixou guardar isso! É! Ela me engana! Mas por tanto que eu não... Promotei meu estilo de vida em frente dos clientes... Ah! Ela não disse nada! Mano! Deve ser exaustante passar seus dias educando essas pessoas! Aqui é a coisa! Eu não! A abrir as mentes dessa cidade vai ser um trabalho de tempo todo! E o trabalho emocional paga por porra! Você já ficou? Você se sente sozinho por aqui? Você já ficou com alguém daqui? Eu não sei! Então eu sempre estou em Juno, trabalhando com a JCE, Jogando no novo povo... Eu tenho que fazer minha maltenção para mim... Porque ninguém mais vai! Ré! Eu te sinto! Você já ficou com alguém daqui? Ih! Ei! Eu espero que isso não tenha sido personal, mas... Você nunca foi com alguém em Delos? Eu tive um cara de escola por um minuto, mas... Temos que manter sucesso! Sempre os sigilosos, né, gente? Mas essa coisa é difícil aqui. E o que sobre você? Você já está com um cara? Quer dizer, assumindo que você está com um cara, que eu acho que eu meio que fiz. Ah, ainda estou tentando me entender. Nunca conheci a pessoa certa. Eu não sei o que responder, meu Deus. Se você não está confortável falando sobre isso, é totalmente legal. E... Estou pronto. Não, eu estava tentando só pensar, desculpa! Eu tenho que te dizer, é tão estranho finalmente encontrar o outro Ronin. Você quer dizer, o OG Ronin? Eu era nascido primeiro, sabe? É assim? A Alison disse que ela era. Bem, a nossa mãe nunca nos contou, mas eu era eu. Então, por que é tão estranho me encontrar? Porque eu ouvi a Alison contar sua história tantas vezes. Ela me disse tudo sobre você. O fogo de fogo. A sua transição. Eu espero que isso seja bem, por exemplo. Sim, está tudo bem. Ela me perguntou primeiro. Sim, compreendo. Essa senhora é thorough e ela te ama como louco. Eu sei. Então, sim... Você provavelmente era a primeira pessoa a saber sobre isso, além de Alison. você também não é nada mal. Oh! Meu Deus! Eu tento não ser. Especialmente em torno de homens que eu tento me impressionar. Então, eu não estava te abençoando quando eu disse que você deveria ir para Juno com nós. Nossa, você já está me pedindo em casamento. Eu aceito. Oh! Lindo! Você aceita ser meu marido? Há um conceito. Você não tem ideia de como uma família de vida escolhida pode ser. Estou até ficando vermelha. Você me saiu de um escuro mais vezes que eu posso contar. Eu ouço você. Ei, posso te perguntar uma pergunta? Claro. Especialmente. Por que você me importa tanto se eu me mover para Juno? Olha, como eu disse. Eu... Eu quero te conhecer. Porque eu sou tão fascinante, hein? Honestamente? Sim. Você pode ser um de uma forma, Tyler Ronan. Você é ótimo também. Oh, meu Deus, Michael. Eu acho que você é muito bom também. Você é o pijama de catas. Calma. Eu tenho muito melhores compreendimentos do que isso. Mas eu não posso abrir com o meu melhor, certo? É legal. Então... Eu vou comprar mais dessas se eu te conhecer melhor. Com certeza. Se isso é algo que você estaria interessado. Eu poderia estar. Sim. Oi, gente. Eu fiquei até tensa. Eu nunca tive uma experiência dessa. Posso? Posso? Vou compartilhar aqui com vocês, gente. Eu nunca tive uma experiência dessa. De tipo assim, da pessoa estar... Assim, presencialmente pelo menos. Flertando comigo dessa forma. Eu acho que ia parecer uma idiota. Igual eu tô aparecendo aqui jogando. Ficando toda nervosa. Não saber o que responder. Dar um sorrisão estranho. Ai, eu fico tão assim. Deve ser tão... Ai, isso é uma coisa difícil você lidar, né? Com as pessoas te flertando contigo presencialmente, assim. É porque assim, é complicado, né? Eu cresci numa cidade do interior. Eu sempre fui muito caseira. Sou muito caseira até hoje. E se você quer conhecer pessoas, você tem que sair de casa, né? Pela internet, você conhece pessoas. Mas é completamente diferente. Você flertar online e você flertar presencialmente, né? Ai, eu fiquei nervosa pelo Tyler. Mas eu acho que a gente deu certo. A gente conseguiu demonstrar que a gente tem interesse mútuo. E que eu quero beijar essa bocona linda que ele tem. Eu acho que a gente vai dar o tanto de dano que a gente pode aqui. Sim. Vamos lá. Gente, gente, gente. Ai, será que eu vou ter um namorado? Será que eu vou ter um marido, né? Se a gente for morar junto, a gente vai estar maridos. Aqui estamos. Se a gente se beija e a gente mora junto, casamento. Hello. Thanks for letting me hitch ride over. No problem. You sure we can't drive you back? Nah. You like stretching my legs. It isn't far. But anyway, can't put the wind in a bottle. All right. Tessa should be at her parents grave. Not far from the entrance. Look for a big crooked tree. You can't miss it. Será que é muito bizarro flertar no cemitério, gente? Good luck. For real. Uma coisa meio gótica, né? Ai, que ódio de mim mesma. Palhaçada, viu? Engole seu choro, Allison. Engole teu choro. A gente tem coisa importante pra fazer. Dá pra ir por aqui? Ai, deixa eu ir pelos caminhos. Quero ir pela esquerda. Cemitério bonito, né? Meio antiguinho assim, com as lápides e tal. Uma lembrança, gente. Uma lembrança, gente. Não machuca dizer olá, né, gente. E gente SAM de atacolou hein! Очistaria! Tempo de Просто pravesse a amiga. Ou seja! Tempo de останов你的 identidade kidney. ек rasgado aatteriasna. Tempo demana junto com você. Tempo de depois... Tempo de depoisda. Tempo... A maioria dos pais tem medo de perder as crianças, mas por que parece ter tanto sofrimento como elas se sentem com a gente? Olha que coisa, né? Ah, deixa eu ler em português pra vocês. Devido às proibições religiosas e estilos de vida nativos que ocorreram na América, muitos conhecimentos relevantes às práticas espirituais antigas dos Tlingit, foi perdido. Abaixo temos dois exemplos eternos de compaixão e reverência continuamente demonstrados aos falecidos, seguindo a tradução dos nossos antepassados. Luto por aqueles que viajaram pro outro lado. Assim como o amor transcende todos os limites, o falecimento de um membro da tribo é sentido por toda a comunidade. Os membros reúnem-se em luto de ente querido e apoiam a vida da tribo oposta. Quando a águia está em luto, os corvos demonstram amor e fortitude diante das tribos águia. Assim como quando um corvo está de luto, as águias estão presentes. Após a cerimônia, é costumeiro que os membros do outro grupo reconforte a família em luto, trazendo seus próprios atuô, relíquia de tribo, para, simbolicamente, impedir as lágrimas de caírem no chão e apoiarem aqueles em luto. A festa do quadrigésimo dia é feita 40 dias após o óbito, com o intuito de honrar o falecido. Acredita-se que essa é uma tradição mais recente. Familiares organizam uma refeição compartilhada em um prato. É queimado para nutrir e confortar o espírito do falecido. Após um ano ou mais do falecimento, um... Ai, gente, eu não consigo pronunciar essa palavra. É uma palavra indígena, norte-americana. Eu me sinto até mal de tentar pronunciar isso. É realizado para o luto, depois celebrando a vida do falecido. Esse potlante é organizado pela tribo do falecido e tem como intuito de honrá-lo por meio de uma cerimônia tradicional. Agradecer e retribuir o apoio cedido pela tribo oposta durante os tempos de luto. Nossa, que lindo, né, gente? Muito triste a gente pensar que tem muita cultura indígena que foi perdida devido ao colonialismo tão agressivo que as nossas sociedades foram construídas em cima do sangue de pessoas indígenas. Muito triste, muita cultura, muito conhecimento, muito ensinamento que se foi perdido. Bora dar uma olhadinha aqui. Não, não é isso. É impossível estar num local como esse, sabe? Não pensar sobre a minha mãe. Muitos de vocês sabem, mas eu perdi minha mãe em 2019. E eu não fui no enterro dela. Eu senti que o que eu fiz pela minha mãe em vida, eu pude. Eu não queria fazer parte daquele momento, sabe? Do enterro. Mas hoje em dia eu penso que se acontecer de novo vai ser diferente. Porque eu acho que é importante a gente ter essa cerimônia visual, sabe? Sabe, o adeus. Águia. Você tá lembrando disso, Allison? Porque eu tô lembrando. Eu tô lembrando. Eu posso andar bem, eu próprio. Vai ser rápido, ok? Então vamos ter algo para comer. O dia do funeral. Eu não me lembro. Isso é provavelmente para a melhor. Eu não acho que ambos de nós são exatamente capazes de relivar o que aconteceu atrás daquela porta. Então... Eu sei que eu disse que não precisamos visitar a sua casa. Mas parece que é o que é o certo. Eu também sinto que é a coisa certa, sabe? De dizer um adeus, dizer um tchau. Mesmo que seja... Só algo simbólico pra gente que tá viva. Porque a gente fala sobre velório, a gente fala sobre enterro, é sobre as pessoas que estão vivas. Quem foi, foi. Mas é sobre quem tá aqui, sabe? Eu já defini que eu não quero túmulo, gente. Eu não quero túmulo porque eu sei que, tipo assim... Muito dificilmente vai ter alguém que vai cuidar do meu túmulo. E no máximo, em uma geração, já vão esquecer de quem eu sou. Aquele túmulo vai ser esquecido. Enfim. Eu quero ser cremada. E jogada, tipo, num pé de uma árvore legal. Sabe? Eu queria ser plantada, tipo, pra virar uma arvorezinha. Eu acho que ia ser tão legal. Para honrar aqueles que já se foram, o Comitê de Prevação Timblet e a Comunidade de Delos dedicaram a esse monumento uma conexão atemporal entre gerações passadas, presente e futuras. Que a memória de nossos entes queridos nunca seja perdida em meio ao caos da história. Que este seja o local de descanso para os nossos familiares e companheiros que partiram. Que o nosso amor eterno amenize a dor de dias passados, rumo a um futuro próspero. Que lindo. Bora conversar com o Mycon? Bora oferecer apoio pro nosso marido. Ai, nossa, você me empurrou assim? Eu vou sentar aqui. Então, como você está? É isso um tempo ruim? Com você? Nunca. Não me importe. Eu não estou realmente aqui. Ei, eu get to see your ugly mug almost every day. You're old news lady. Você me own. Deeply. Então, posso ajudar vocês a sair de alguma forma? Ahm. Como era seu tio? Então, como era seu tio? Oh, meu Deus. Onde eu começo? Você sabe aquele grumpy grandpa em todos os sitcoms? O que tipo de t-rex e nunca se desliza seu recliner? Sim. Sim. Eu acho que estou conseguindo a foto. Não, ainda não. Como grumpy como ele estava, eles não o fizeram mais sujeira do que ele. Ele é o tipo de cara que te aceitou por onde você está. Até mesmo quando ele não aprovou. Não há muitos desses ali. Não mesmo. É, você e seu tio eram bem próximos. Você e seu tio eram bem próximos, não? Definitivamente. Eu poderia pressionar os botões sem nem tentar. Minha família é uma escola de Tlingit. Eu passei mais tempo com meu tio que meu pai. No inglês. Engure. Eu sou a primeira pessoa que testou todas as minhas receitas. Até mesmo antes de Alison. Eu acho que eu iria agradecer ao Sr. William por me salvar de uma louca. Eu me voluntaria para desgustar. 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 É... Sobre esse lugar. O que você sabe sobre o memorial? O que é a história de trás do memorial do Tlingit? Tlingit. Tlingit. Tio William. Wow. Tá. O que vocês... Vou parar de te encher. A gente se fala mais tarde. Dá um beijo. Lindo. Maravilhoso. Gostoso. 2014. Nossa, que nome bonito. Chuca. 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 Aqui eu vou, gente. Não vou ficar com isso, não. Ele falando o quanto eu sou lindo, gente. Eu sou lindo. Você sabe... Ela tem inveja que eu sou lindo. Ela sempre foi orgulhosa. Porque eu tenho os looks. Sim, mas eu tenho os braços. Então... Oh, cara. Vocês dois são tão uma parada. Ai... Meu marido, gente. Eu sei que você está aqui agora, mas tenta não deixar isso para você. Juno vai parecer realmente bóriga depois de tudo isso, né? Meu Deus. Bóriga parece muito bom agora. Bingeing shows terríveis, enquanto o meu irmão maravilhoso cozinhou algo delicioso. Cabeça. Delícia. Deixa eu abrir o portãozinho aqui. E aí, Alison? Você vai ficar sentada aí com a sua bundona aí? Eu vou ir lá atrás dela. Opa! O momento que a gente esteve perto do Totem. O momento que a gente esteve perto do Totem. Você disse, Alison. Eu vou ficar bem. Por favor, não se preocupe sobre mim. Eu sei que eu soube sobre essa coisa branca. Mas... Eu realmente gostaria que você pudesse visitá-se tanto. Sim, eu também. Mas... Olha, eu não fiz alguma promissão esse dia. Você fez. Veja. Meu Deus. Escolher a lembrança da Alison. A Alison prometeu visitar. Mas eu vou vir lá. Eu vou vir lá. Ai, meu Deus. Escolher a lembrança da Alison. A Alison prometeu visitar. Ah, eu vou com a promessa da Alison. Eu vou com a promessa da Alison dessa vez. Uma vez a Alison, uma vez ele, e assim por diante. Eu prometo. Chief Brown's gonna take care of you. We'll be okay. You'll see. Kids. It's about to start. I'm sorry it took me so long to come back. I got so caught up in everything that... You really don't have to explain. I understand what you were going through now. Are you ever gonna let me finish my sentences? Maybe someday. But not today. Maybe. Maybe. Talvez algum dia. Mas não hoje. Bora ver o que tem por aqui, aqui em cima. A gente tem alguma coisa escondida, né? Ah, é bonita essas cruzes, né? Ah, é bonita essas cruzes, né? Uma caixinha? Olha só. Mais um top. Mais um colecionador. Nem pra fechar a caixa de novo, né, gente? Oof. Tyler. Oh, cara. Ih, tem um meio aqui. Olha até essa linha em cima. Mas bora vim aqui em baixo primeiro? Olha a nossa mãe. Marianne? Ah. Arggia estaria pronta. Quer que agu esto escondida? Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Acabia estaria aqui. New atinos do pequeno. Eu vou ver aqui. Assist mehr. Diré. Man, eu vou ver aqui. Será que você espera? Essa ça! Ensメ que tivesse você. Emок석. Aí eu vou ver aqui. Oof. É uma sensação tão pesada, né, gente? Mas eu acho que o cemitério também tem um sentimento de paz, sabe? Não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais nada. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho quando eu vou visitar o túmulo da minha mãe. Eu não tenho nada a dizer nada, nós somos os goblins. Você não tem que fazer isso todo, só. Tessa? Kids, eu... Eu não esperava ver... O que você... O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você está me sentindo um pouco culpado, talvez? Quando nós passamos, nossos graves são tudo que alguém tem que lembrar de nós. Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on our mother. I... I wanted to protect you. Marianne was getting worse all the time. I was afraid that if things kept going the way they were, then one day we were going to end up dead. No, I won't do this again. I refused to be held responsible for her choices. Marianne was fine until you reported her. Fine? She was getting by on handouts for years. There are only so many times you can show up high to a generous offer of employment. I... Assuming you show up at all. In the end, she isolated herself from everyone. She was alone and out of options. She had us until you threatened to have us taken away. I couldn't let her drag you down with her. She had you stealing for God's sake. Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. If she'd just settle down with someone instead of running around with married men, well... Just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? I... Oh God. What happened between them? I... I wasn't thinking. Please, just forget I said anything. Quê? Tessa. Tessa. Habla! All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. I'm sorry, Kate. Meu Deus! Você poderia ter feito mais. Você fez o que podia. Ai, você fez o que podia. Eu não vou ocupar ela agora. Não vale a pena. Tessa. A situação foi tão maluco que... Bem... Provavelmente não tinha uma boa resposta. Não tinha, gente. Fez o que podia. Eu não... Eu poderia ter feito mais. A Marianne foi frágil. Ela precisava de ajuda e eu... Eu a falhei. É a minha culpa. Ela é morada. Eu sei que eu fiz erros. All I can do now is say that I'm sorry If I could give you back your mother, I would I don't deserve your forgiveness Especially yours, Tyler But if there's a place for me in your lives I'd like to be there I have to know something first Are you good with who I am? I've been thinking about that since you came home I believe that my life is better for having lived it by God's word But I also believe We don't always understand what he's saying to us I pray for guidance And seeing you standing here in front of me Such a strong and thoughtful young man Ah, ela respeita a gente That means a lot to me Thank you Tessa, I know the last couple of days have been heated I'm up for a fresh start if you are But it's not really up to me Tyler? Chega de afastar os outros I'm done losing people And if we can't let people grow Then what the hell kind of chance do we have? Eu concordo com ele Both of you Kids I never knew your mother's whole story But it was obviously very painful She always said you two were the only good luck she'd ever had I'm going to try harder to forgive her I hope you can as well If you two are in town tomorrow Come by the cafe Lunch is on me There gonna be coconut cake on the menu? You know, I think there just might be I'll see you two tomorrow then We'll be there Come on Ai, fiquei feliz com essa interação Sendo sincera pra vocês Eu não gosto dessa coisa de ficar guardando rancor e ódio pelas pessoas não, sabe? Tipo assim, se a pessoa demonstrou melhora Fala pra frente Gente Ela deve estar pensando mesmo Ela precisava ouvir tudo isso Ela precisava Ah, pode ser uma boa, né, garota? Deu uma deslizada aqui Vamos sentar, então Se você quer sentar, a gente senta Nossa, que vista linda Obrigada por vir comigo Listen I know this has been hard I'm really grateful you saw it through with me Fireweed was great But There was no one really there for me like that You know You're the only one Hey Brothers and sisters Right But it's been way more brothers than sisters lately Which is why I'm trying to say thank you You really don't have to You saved my life, Allison Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood Wait Are you still blaming yourself for that? Don't It was my choice It's just I stole your life, Tyler And then I totally wasted it That's not true You're on your way to Denali Michael's gonna be a famous chef And what am I doing? Nothing Você tava lidando Para de pensar tão pouco de si Ninguém aguenta Ai, você chororô You've been working on that accounting degree And your heart's good I'm really good Stop putting yourself down As soon as we figure this shit out We're gonna sell the house And you're gonna go to Juno You're gonna kick ass You make it sound so easy No We never had a shot at easy But we always pull through, right? Yeah You're right Hey Bola pra frente As peças estão se encaixando Tô 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 Eu não acho. Caçador. Tem alguma coisa estranha. E eu acho que tem relação com o caçador, gente. Nossa, gente, que susto! Quase me caguei todinha. O que foi esse barulho? Do que foi isso? Nossa, eu não entendi. Do nada um barulho, gente. Eu não sei o que... Eu não sei o que foi esse barulho. Se foi inscrito, se foi o que foi. Acho que foi algum inscrito, alguma coisa, né, gente? Amém. Obrigada, viu? Seja lá o que for. Deus te abençoe e te dê em dobro na sua vida. Obrigada pelo apoio e pelo carinho. E por me fazer ficar toda melada de bosta. Foi uma ótima forma de quebrar a tensão dessa cena. Não, 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 eu adorei. Vamos voltar pra casa. Né, que a gente tem coisa pra limpar. Tem muita coisa pra descobrir. Ah, eles podiam dormir... Que isso? Pogo? Pogo? Que merda é essa? Gente! Um vagabundo botou fogo no nosso celeiro? Meu Deus do céu, gente. Só acontece desgraça na nossa vida, velho. Meu Deus, gente. O que que tavam tentando queimar? Tem alguma coisa ali. Olha a gasolina aqui. Nossa, ele ficou procurando as coisas aqui em todo lugar. Bagunçou tudo, gente. Ai, que tensão essa janela. Olha, achamos aqui um pé de cabra. Qual que é o nome disso? É pé de cabra, não, né? É, não é pé de cabra o nome disso. Esqueço o nome desse negócio. Vou dar uma investigada aqui. Nossa, ele quebrou tudo. Ele bagunçou tudo. Que vagabundo! Cara tonto. Bora, vai, tira essa placa. Aquele puto achou que ia queimar tudo. A gente chegou bem na hora. Pedido maldito. Tem que chamar a polícia, chamar o Ed. Isso é vandalismo. Isso é criminoso. Botar fogo na casa nos outros não pode. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, gente. Olha, tem um negócio aqui, ó. Calma aí, como que faz pra... Aqui, ó. A gente tem uma história com esse símbolo do olho. Bora tentar. Vamos ler essa historinha rapidinho? Os Goblins ganham a sua vez. Era uma vez, numa floresta antiga e remota, dois Goblins, travessos e curiosos. Certo dia, eles viram a guardiã de segredos conforme ela seguia sua rotina, coletando segredos que os animais da floresta não haviam postos à venda. Como que ela pega os segredos? Destinou o primeiro Goblin. Será que ela abre a cabeça dos animais? Vamos descobrir. Retrucou o segundo. Então, os Goblins seguiram a guardiã dos segredos. Eles a seguiram até o alce resoluto se dirigir a ela. Cabisbaixo. A culpa foi minha. Eu escolhi aquele caminho irregular. Não aguento nem lembrar. O alce é o Ed. A guardiã dos segredos acenou com a cabeça e olhou para os olhos do alce resoluto. Apesar dos Goblins não conseguiram ouvir a guardiã, eles sabiam que ela estava falando com o alce, graças ao dom da voz. A guardiã dos segredos falava com outras criaturas pela mente. Alguns minutos se passaram e o alce resoluto piscou os olhos. Sinto-me mais leve, disse o alce. Acabei de te dar algo. Ele perguntou a guardiã, que assentiu e lhe entregou uma moeda. O alce, resoluto, confirmou com a cabeça e voltou para a trilha. Caminhando lentamente, ele reparou que os Goblins estavam se escondendo na folhagem e fez cara feia. Pois eles, pois eles geralmente estavam aprontando. Os dois Goblins assobiaram inocentemente e o alce teve de seguir em frente. Afinal, eles não estavam fazendo nada claramente mal. Preciso saber qual era o segredo, disse um dos Goblins. Talvez, vamos lá comprá-lo. Assim, os Goblins abordaram a guardiã de segredos antes de ela ter a chance de guardar o segredo do alce. Queremos comprar o segredo do alce, disse os Goblins. E o que vocês me dão em troca? Questionou a guardiã dos segredos pela mente das criaturinhas. Eles revelaram uma escova de cabelo prateada que roubaram da princesa. A guardiã de segredos balançou a cabeça e condenou e concordou com a transação. E foi assim que os Goblins descobriram que a companheira do alce encontrou seu fim ao cair de um penhasco. A guardiã de segredos seguiu em frente. Quero saber mais, exclamou o primeiro Goblin. Então, eles voltaram a seguir a guardiã do segredo, esperando encontrar onde ela escondia os segredos. Eles seguiram até o cume mais próximo e observaram-na quando ela acomodava os segredos do dia nas nuvens mais elevadas. Depois que ela se foi, os pequenos escalaram um abate tão alto que desaparecia entre as nuvens do céu. Eles se esticaram bastante e deram um jeito de enfiar as mãos nas nuvens. Um turbilhão de memórias ocupou suas mentes, forçando-os a retirar as mãos das nuvens, como se estivessem se queimando com água quente. As lágrimas não puderam ser contidas. E foi assim que a guardiã dos segredos encontrou os dois chorando na árvore. Então, ela esconde todos os segredos em algum lugar alto? Vocês roubaram meus segredos, disse a guardiã dos segredos agitada. Devolvam! Os Goblins, travessos, pararam de chorar. Uma oportunidade surgirá. E o que você nos dará em troca? Perguntaram. Devolverei a escova de cabelo prateada. Bar ganhou a guardiã de segredos. Por tantos segredos? Vai precisar fazer mais que isso. Retrucaram. E se começou a guardiã dos segredos? Eu compartilhasse o dom da voz. Isso serve. Responderam os animais. Então, a guardiã dos segredos compartilhou o dom da voz com os Goblins. No mesmo instante, perceberam e conseguiram ouvir os pensamentos e sentir os sentimentos um do outro. Os Goblins, travessos, devolveram os segredos e voltaram correndo para a grande cabana. Lá, encontraram a princesa cozinhando e tentaram espiar a mente dela, que aparentava estar vazia. Tentaram também falar com a princesa pela mente, igualmente sem sucesso. Pelo visto, os Goblins travessos não eram os únicos travessos na floresta. E o poder compartilhado pela guardiã dos segredos era apenas o suficiente para o dom da voz ser usado entre eles. E foi assim que os Goblins roubaram o dom da voz da guardiã dos segredos. E porque só podiam usar entre eles. Caramba, gente! Será que isso tem alguma relação com as habilidades que os dois têm juntos? O que isso significa? Uma coisa, segredos guardado no alto? Bom, a gente vai descobrir tudo isso no próximo episódio. Se você estiver curtindo, lembra que você pode se inscrever e se tornar um membro do nosso canal. A partir de R$ 1,99 mensalmente, clicando no primeiro link da descrição, você pode ter diversos privilégios e me apoiar a continuar trazendo vídeos, lives e muitas coisas legais para vocês. Dá uma conferida! É super importante para ajudar o nosso canal, para que a gente possa continuar crescendo e produzindo esses conteúdos maravilhosos para vocês, que eu amo! Joguinhos de historinhas como esse! Obrigada pela sua companhia! Dois beijos para quem quiser! E até a próxima! Tchau, tchau!